A Prefeitura de Capanema, no Nordeste do Estado, abriu processo seletivo para 29 vagas em cargos voltados ao atendimento nas secretarias de administração e de assistência social. Os salários vão de R$ 1.212 até R$ 2.100. As inscrições podem ser feitas de forma presencial até a próxima sexta-feira, dia 29. O edital do processo seletivo está disponível online. Os níveis aceitos são fundamental, médio e superior. Os selecionados devem trabalhar por 12 meses com possibilidade de prorrogação. O processo seletivo tem três fases, inscrição, análise documental e entrevista pessoal, somente aos cargos do nível médio e superior. Para realizar a inscrição, o candidato deve se dirigir, portando máscara, até a Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Avenida Dom Pedro II, de 8 às 2 da tarde. Para o nível fundamental, são 10 vagas, divididas nos cargos de vigia, motorista e auxiliar de serviços gerais. Para o nível médio, são 12 vagas, divididas nos cargos de assistente administrativo, entrevistador social e educador social. Para o nível superior, são 7 vagas, divididas nos cargos de assistente social, psicólogo e pedagogo. Para o nível inferior, são 5 vagas.